Fala galerinha, começando já um gameplay bem frenético aqui de mais um de Bullets League E vamos continuar aqui né, eu já tô jogando já, eu gosto de começar assim já no jogo já Porque assim, ai caramba, nossa não consegui nenhuma arma até agora Eu gosto de começar o jogo assim, calma aí, calma aí, calma aí É, não dá, ai caramba, tá muito difícil aqui Eu gosto de começar o jogo assim, já falando já que sem intro mesmo Pra já colocar vocês no clima do jogo né E pegar aqui esse shield aqui, vou continuar jogando aqui Aí, não dá pra pular ali, eita meu, eita, o que eu vou fazer? Tinha uma bazuca ali, eu vou fugir, vou fugir, vou fugir, vou ficar aqui não, fica aqui não Senão vou acabar morrendo, nossa esse jogo, o começo do jogo tá difícil hein Achei só uma 12 até agora E cara, assim, se você continuar assim, eu não vou conseguir fazer nada cara Nessa partida já começou difícil, será que ela vai pro canal? Será que eu vou jogar bem? Vamos ver né Olha, a área já começou a fechar já, vou ter que correr agora Freneticamente, eu vou jogar esse cara lá pra trás, eu acho Aí, aí ele ficou pra trás, ó Não deu pra pular aqui, eu vou continuar Ih, caí tudo, caramba Olha ele ali, viu? Quando você dá um tiro no cara, o cara foi pra trás Então eu joguei ele praticamente na zona de perigo ali Que é no gás, né? No gás, sei lá, laser, que aquilo, não sei Ó, eu vou dois aqui, ó, já foi um pro saco Já é outro, vai também Ah, aqui fica, aqui é outra história Tá tirando uma comigo Uma comigo Ih, caramba, tem um cara aqui Uh Ó os dois lá brigando, ó Ó, eu vou com ele, pera, eu vou fazer uma coisa Ah, caíram, deixa quieto Tem um cara ali embaixo também Eu vou pra cima, tô nem aí não, cara Eu quero só chegar na safe logo, ficar tranquilão Ó o sniper, vamos ver Uh, caramba, velho Ah, nossa Sente essa Tô falando, mano Quando eu quero fazer aqui, eu faço aqui o mesmo Tô nem aí Tem ninguém lá, não, né? Não, os caras de tudo já saíram já Tem um cara aqui em cima, eu acho Não, não tem não É impressão só Mas vamos, 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 vamos Alguém aí, alguém Vou tirar pra cá, quem sabe acertou alguém? Ah, não acertou Mas tá bom, vamos continuar no jogo aqui Vou coletar aqui um pouco de pedra Que é sempre bom ter Você viu como me ferrei muito Por causa de não ter E eu vou pegar essa 12 aqui Pra Juntar na arma, né? Vamos, vamos continuar Vamos continuar Até fenétil que essa partida fez Essa partida tá muito difícil, cara Ih, também O que eu fiz? Não Ah, o negócio voltou em mim Eu não acredito Agora eu vou perder essa partida Ah, não Vamos ver o que eu faço Deixa eu ver Vou usar esse shield aqui Só pra salvar eu Mas eu acho que vai dar certo não Vamos ver Achei vida Caramba, velho Que sorte Vamos ver o que acontece Ó, tem o cara ali A mosca não Vai pegar esse sniper Não, o sniper é minha Sai fora Sai fora Ih, deu um tiro Ah, ganhei Foi até que fácil Foi até que fácil Gostei, gostei, gostei Galera, eu ganhei essa partida Já com 4 kills E bora pra próxima Antes, galera Eu vou mostrar pra vocês aqui Eu consegui Olha lá 500 kills já 501 E eu vou Querer subir ainda mais Esse rank, cara Eu quero chegar até mil kills Nessa série Então já vou começar Na próxima aqui E já volto Então bora continuar aqui Nesse peso mesmo Nessa frenética Nossa, esses partidos Tão muito frenética, cara São muito correria E eu quero Quero ficar pró, mano Eu vou ficar pró Então aqui, ó Peguei mais uma vida aqui Mais uma não, né Uma só Vou pegar um pouquinho Dessa pedra aqui Porque É sempre bom ter Na última partida Eu me ferrei muito Por não ter Então vou coletando aqui Vou seguindo rapidinho Freneticamente mesmo Aí, ó Dá uma vantagem Muito boa isso aqui, ó Viu? Por isso que é sempre bom Ó, um shield aqui Eu vou usar É sempre bom ter, cara Porque Ajuda Nem vou pegar a granada Você tá maluco Depois daquela jogada Nem quero Eita, nós Cai Aí, de boa Mano, até agora Não achei nenhuma arma Que eu não sei o que eu faço, velho Deixa eu coletar aqui mais Aqui pra não ficar sem E Achei mais vida Nossa, é partida das vidas Essa Aí, aí Ó, uma sniper Eu quero aquela sniper Pelo menos Estando com ela Eu consigo derrubar Algumas pessoas Achei mais vida É, tá bom Pelo menos eu tô com três vidas Dá pra eu dar uma fuga Até achar uma arma Vamos ver o que eu vou fazer Vamos ver o que eu vou fazer Ah, uuuh Eita Aqui, ó Peguei Uh, agora sim Agora eu tô mais tranquilo, galera É só relaxar Oi, tá um cara ali Filho da mãe, cara Vou beber aqui O Marvado do shield Quero saber onde tá esse maluco, velho Aí Consegui matar ele Consegui matar ele Outra aqui Outra aqui Consegui, consegui Ah, vai Nossa, que bagunça Aí, tá bom Aqui, ó Sniper Uh, acertei Peguei a arma Uh, matei na sniper de novo Não precisava Mas tá bom Deixa eu encher minha vida agora Uh O cara pulou um cara ali Você viu, né O cara pulou Doidão da vida ali Eu vou pegar a sniper, ó Ó Ah, não, eu não matei ele Mas eu vou Vou pra cima Vou pegar um por um Eita, eita, eita Oh Oh, achou que eu ia explodir, né Safada Você tava fazendo Oi, o cara Ué Não vai vir não? Então eu vou Aí, ó Toma Não, pera Não, era ele Oh, olé Oh, olé Eu fico brincando com os caras Aí, ó Matei facinho, velho Eu fico brincando com os caras Só porque os caras são muito noobs, mano Nesse jogo que tem um mau grupo De gente que tá aprendendo a jogar ainda Eita, tomei tiro de sniper Calma aí Pera, pera, pera Vou parar Oxe Sniper é perigoso aqui Ali, ali, ali Que vacilão Vai, cadê? Eita 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 Ah, não Eita Vai, mais um só Ah, eu pulei no tiro do outro, velho Não acredito, mano Morri de mobira, mano Agora esquece, feio Agora eu vou pegar pesado, mano Morri de noobice mesmo Nubei um pouco Acabei de falar que tem uma galera que é noob, né E acabei morrendo Essa aqui vai ser três partidas, mano Que eu quero revanche agora Dessa vez eu vou jogar muito bem Vocês vão ver Eita, já comecei bem, hein Vamos conseguir Seguindo jogar aqui Porque Aí, já comecei a doze já Com a doze Que é meu brinquedinho favorito Aqui nesse jogo E eu vou pra cima, mano Sem dó nem piedade Tá ligado Eu vou Vou chegando, chegando Vamos lá Cai tudo mesmo Tô nem aí Aí, ó Cai, cai Sem o meu shield Opa Porque, galera Eu perdi muito de noobice Eu não precisava ter pulado Lá pra baixo ainda E se na frente dos caras Eu Não deveria ter Não deveria ter feito aquilo Que foi noobice Mas eu poderia ter ganhado Aquela partida Agora Mas agora é a partida Da vitória, mano Eu vou conseguir Porque tem que jogar assim, cara Tipo Eu Eu sou bem competitivo Com esses joguinhos Assim, entendeu? Aí achei essa aqui Eu sou bem competitivo Eu achei uma caixa Eu vou abrir ela Como eu sou competitivo Eu quero sempre ganhar Entendeu? E pegar rank Só que o rank é por level Vai demorar pra caramba Mas o bom é que vai render Uma série muito boa pro canal Vocês vão acompanhar tudo, né? Vou pegar o shield aqui Porque Agora eu não Vou jogar mais sério, né? E eu quero Eu quero apelar, velho Eu quero apelar muito, mano Porque Não tô Não tô Querendo jogar Por jogar só Vou pegar Opa Ó uma dose aqui Eu vou pegar um nível melhor Aqui de jogo Porque Eu gosto do competitivo Entendeu? Pra mim o competitivo É a melhor coisa que tem E Ó aqui, ó Pô Deve ter gente por perto, hein? Fica de olho aqui Olha Achei Viu? Viu? Ali tem um cara ali embaixo Um robozinho O Robocop Peguei ele Cadê ele? Ah, ele caiu lá embaixo Quer dizer Caiu lá em cima Não dá, né? E tem um cara ali embaixo E outro lá em cima O que eu vou fazer? Eu vou matar isso aqui Aí, ó Nossa, eu perdi toda a minha vida Mas tá bom, tá bom Vou encher Ih, vai sumir Ai Vai, eu vou pegar Pronto Consegui Eu fui pegar a vida dele Ali é o Robocop Ali é o Robocop Ali é o do gramado Toma Olha lá Oxi Oxi Olha lá Toma Ah, mano Esse cara aqui Que que eu Ah, velho Morri Será? Não Não morri não Mas eu Não entendi nada O que aconteceu, cara Eu não sei se matei Eu quero Se não matei Mas vamos continuando aqui E A Nathalie mandou mensagem aí Mas tá tudo bem A gente segue na partida Pro Como sempre Aqui no parkour E eu vou Cara, eu quero muito Dropar uma sniper Será que eu acho? Eu não sei Se eu vou achar Nessa partida Mas Vamos seguindo aqui O jogo Do jeito que tem que seguir E Cara, eu acho Que eu vou conseguir Pegar a prova Mano Olha Ele fechou aqui Então Ai, cara Aqui, cara Vem, vem, vem Vem aqui Pode vir Toma Ganhei, velho Falando pra você Que eu ia ganhar Essa partida Eu disse, velho Então, galera É isso aí Vamos ver a pontuação Vamos dar uma olhadinha Nessa pontuação Top aqui Beleza Foi 3 kills só Mas foi bom Foi bom Deu bom pra mim Eu gostei Eu gostei Então é isso, galera Se você gostou desse vídeo Deixa o like Compartilha pra algum amigo seu Comenta aí O que você achou Desse jogo E da partida E se inscreve no canal Beleza? Valeu Falou E até a próxima Uhul